Caraca! Meu Deus do céu! Olha a calçada na mãe da rua! Mãe santa! Vamos voltar! Não adianta! Destruiu a água doce! Olha ali! Caraca! Meu Deus do céu! Olha aqui! Olha! Meu Deus do céu! Olha os fios! Que perigo! Os fios não cheiram na rua! Que Deus! Olha! Olha! Quebrou o vidro! Sim, sim! Olha aqui em cima! Meu Deus do céu! Vou dar meia volta aí! Vamos buscar o Arthur não! Caraca! Olha lá! Olha o campo! Meu Deus do céu! Acabou com a cidade! Agua doce não vai tão firme! Meu Deus do céu! Mas acho que é só até aqui! Olha! Parou! Olha aqui! Olha! Olha! Jesus Cristo! Destruiu a água doce! Olha ali! Olha lá em cima! Olha as casas lá! Olha ali! Aquela casa ali debaixo! Inteira! Destruída! Meu Deus! A pedra foi pouca para nós! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Parece que isso aconteceu em Tota Nuva! Meu Deus do céu! Olha a placa psicótica! Entortar a placa psicótica ali! Tota Nuva! Tota Nuva!